Música 6 mil crianças beneficiam do apoio direto do Estado nos 104 centros de acolhimento existentes no país, informou terça-feira em Luanda o ministro da Assistência e Reinserção Social, Gonçalves Moandumba. Segundo o governante que falava no final de uma visita às instalações do Instituto Nacional da Criança, INAC, vivem nestes centros crianças abandonadas, órfãos e outras com famílias localizadas, mas que encontraram aconchego nestes locais que são tutelados por ONGs e entidades privadas. Vamos reforçar cada vez mais as parcerias com outros setores, com outros departamentos, com organizações não-governamentais, no sentido de aquelas que atingirem a idade adulta possam, por um lado, aproveitando o facto de terem pertencido ao centro, beneficiar de uma formação profissional para serem eles os vigilantes, aqueles que podem trabalhar nesses centros. Acrescentou que muitos centros enfrentam dificuldades no tocante à alimentação, situação que pretende colmatar com parcerias de entidades públicas e privadas. Ressaltou a questão da localização familiar, a questão dos menores que já atingiram a idade adulta e que, por falta de direcionamento, continuam nestes centros com as dificuldades constatadas. Gonçalves Moandumba foi recebido pela diretora do INAC, Nilza Batalha, que prestou informações sobre o seu funcionamento e programas traçados. O INAC existe há 25 anos e é uma instituição pública dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Cabe ao Instituto Nacional da Criança garantir a nível nacional a execução das políticas do governo no domínio da advocacia, investigação e proteção social da criança. Legenda Adriana Zanotto